Saída inesperada no Verdão? Acaba de ser confirmado. Torcida vai à loucura com a notícia. Você vai ficar surpreso com o que foi anunciado. Fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E aí torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo joia contigo. Antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do Verdão. O Palmeiras vem em uma pegada muito boa nos últimos jogos. Tem conseguido melhorar desempenho atrelado à pontuação no Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira é muito forte. Passa uma imagem que não se abala por nada e a postura em campo deixa os adversários temendo o jogo durante todos os 90 minutos. O comandante português cobra mesmo dos atletas e sem cerimônia. A Abel Ferreira atingiu um patamar único no clube e tem moral para fazer o que bem entender. É dentro deste contexto que o Verdão se organiza ano após ano, deixando rivais mais poderosos economicamente para trás e sendo um grande temo para os rivais. Antes de te contar os próximos detalhes, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do Verdão. A direção palmeirense tem seus defeitos. Já foi muito criticada pela torcida, principalmente Anderson Barros e Leila Pereira, mas eles nunca deixaram de tomar decisões quentes, que muitas das vezes não agradou mesmo os palmeirenses. É dentro desse contexto que o futuro de Marcos Rocha voltou a ser debatido internamente. O lateral direito tem contrato até o fim desta temporada. Com 34 anos, o defensor não é mais nenhum garoto e por isso o Palmeiras deixou essa pendência para resolver neste ano. A avaliação é jogo após jogo, mas o medalhão também já tomou uma atitude importante quanto ao seu destino na carreira. Enquanto a conversa com o Palmeiras existir até ter uma definição, o lateral não vai ouvir qualquer oferta de eventuais interessados. A prioridade é total do Verdão. Ele está muito feliz no Allianz Parque e acredita que possa render em campo por algumas temporadas. Palmeiras já sabe desse posicionamento do veterano. Este foi o vídeo de hoje. Você acha que o Marcos Rocha faria falta no elenco do Verdão? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Verdão. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.